Eu sei que às vezes dá um mau humor na gente, não dá? Há uma coisa assim, aquele tédio, queria alguma coisa diferente, eu queria sair, dar um pouco de risada, tá tudo tão pesado ultimamente, né? A dica, pra rir, a gente continua dando e a mesma. Sérgio Rabello, no segundo ano aqui no Teatro Maxur, gente, teatro fantástico, olha a plateia, é de um conforto enorme, o palco é excelente, tem a comodidade de ser dentro do Maxur de Plaza, que é uma hotel, cinco estrelas, famosíssimo, com estacionamento, com manobrista, você liga e reserva, e eu tava lendo o cartaz do Sérgio Rabello aqui, como ele fica sempre do ladinho, não aparece, e hoje eu peguei a foto dele pra você ver. O que vai fazer, né, Sérgio? Ele some, ele some. Tanto que o nome do show é Quem é Vivo Sempre Desaparece. Agora, tem críticas aqui, por exemplo, da Folha de São Paulo, dizia, seu espetáculo é um show de originalidade e criatividade, um conjunto de surpresas agradáveis até para o espectador mais perpicaz. Quer ver uma outra crítica legal? Jornal da Tarde, um humorista sutil e original, é sem dúvida o mais fino humorista brasileiro. É um show que você ri do começo a fim, mas você ri muito, você sabe que ri, tem até uma terapia, né, tem a risoterapia, descobrindo que é uma das coisas que mais faz bem pra saúde. Então, ri sempre é o melhor remédio, gente. Vem pra ver o Sérgio Rabello, você paga 25 reais o ingresso, aí você ganha um ticket, dando mais 10 reais, que te dá direito a um jantar no bingo do Maxud, com o jantar completo, com a entrada, prato principal, sobremesa, gente, com 10 reais a mais, um jantar desse. E a diversão, você assiste o show, ri de monte, sai daqui, vai pro bingo, que é aqui dentro do hotel mesmo, né, se diverte, acaba até ganhando, quem sabe, jantando. Olha, é um programa delicioso. Pode reservar e com toda a comodidade do Maxud Plaza, é um show que você não deve perder. Pra você fazer as suas reservas, 253-4411. Faz a sua reserva, tira todas as suas dúvidas, o importante é que aqui é seu riso garantido ou seu mau bom de volta. Você que decide.